Boa tarde, bem vindo ao meu canal, nós passamos ao dia estático né, a sujeira foi para o fundo, mas agora já dá para usar já, a água estava bem suja, estava com bastante flor né, planta, a gente limpou, e agora já ligou a hidromassagem já, já está ok para uso, vou passar mais um pouquinho, porque está com um pouquinho de foligem, depois já vamos curtir, fiz uma caipirinha aqui ó, fiz uma caipirinha hoje que é sábado, não tem muito o que fazer já no sítio, tem que só limpar o terreno, mas aí a gente consegue fazer de boa, se gostaram do vídeo deixe o like, compartilhe o vídeo, ative as notificações, e se for comprar pela internet, utilize o link da descrição, Amazon e Shopee, muito obrigado, saúde. Olha o chapéuzinho, estamos de férias né, já viu, trabalhei mais nas férias que no dia normal, mas tudo bem. Vou dar uma limpada e já vou dar um mergulho. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.